Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e eu tô aqui hoje de volta com a Doaria Nacional para o Vision Art Fair, mais uma feira de arte promovida aqui nessa capital da cultura que é Lisboa. Vem comigo! Olha, mais uma feira linda com muitos artistas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto